Mano, eu não tô acreditando, gente, olha só o que eu acabei de ganhar de presente do Ryder, o Chase, e esse aqui não é o Chase normal, ele tem uma roupa, mano, que é um uniforme de trabalhador, eu não faço a menor ideia do que o Chase faz na Patrulha Canina, então se você conhece, comenta aqui embaixo, mas Ryder, você tem certeza que eu vou poder adotar o Chase? Mano, calma lá, mano, calma lá, mano, eu tô muito nervoso, eu tô muito nervoso, mano, calma, calma, mano Relaxa, relaxa, mano, o que que tá acontecendo? Por que que você tá com as mãos assim? Tá tudo bem As vozes não param, as vozes não param, eu estou ficando maluco e eu acho que eu vou virar o Ryder.ex Não, não, Nina, não, pelo amor de Deus, Ryder, eu já não aguento mais essa história de .exe, olha só, pra prevenir isso, é melhor você levantar as mãos e eu vou te colocar na prisão agora Não vai! Hã? Pera aí, quem é você? Levanta a mão, otário, você perdeu! Eu sou Ryder.exe e você está fora! Isso aí Chase, vai pedir ajuda, a gente precisa de socorro Eu acho que ele morreu, hein? Só tem uma forma de você reviver ele, é se inscrevendo no canal BrickGol e deixando seu joinha no vídeo Vamos, deixe seu like! Vai, 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 vai! Hã? Ele está levantando! O que está acontecendo? Galera, muito obrigado a todo mundo que se inscreveu e deixou o like pra que eu conseguisse reviver aqui no jogo E obrigado vocês também, doutores! E agora Chase, a gente vai ter que encontrar o seu ex-dono, o Ryder Ele se transformou no Ryder do mal e a gente não pode deixar ele machucar mais cachorros Vem logo Chase, você está correndo muito devagar! Caraca, ele é muito da hora, né galera? Eu nunca imaginei estar jogando aqui no GTA com o Chase da Patrulha Canina, mano Isso é muito legal! E isso você só vê aqui no canal BrickGol, beleza? Mano, ó, diz o Chase que essa é a casa do Ryder Então a gente vai ter que entrar de fininho pra ver se ele está aqui dentro, beleza? Tá bom Chase, você fica aqui na porta de vigia enquanto eu entro na casa Vamos lá galera, será que eu consigo pular isso aqui com facilidade? Parece que sim A gente vai ter que vir de fininho aqui, invadir a propriedade privada do Ryder, mano O que é bem errado, a gente não poderia estar fazendo isso Mas é um mal por um bem maior, não é verdade pessoal? Ele deve estar por aqui, deixa eu ver se essa casa... Ai droga, a porta está trancada! A gente vai ter que arrumar outra forma de encontrar o Ryder, velho Será que tem uma porta dos fundos aqui nessa casa? Eu acho que é por aqui, né galera? Caraca velho, que casa de milionário! Certeza que ele está jogando no Tigrinho Galera, olha ali, o Ryder! Eu não posso deixar ele me ver, velho É melhor a gente se despertar aqui Mano, ele está conversando com o Bubble Bee Então Bubble Bee, como eu te expliquei Eu quero que você domine o mundo E destrua todos os cachorros que ver pela frente Eu quero o seu ser no espaço Eu quero o cubo! E para isso, vou destruir essa lata nojenta que fica mijando na minha lata Quem mandou esse efeito de metal, idiota? Oh, peraí, quem está rindo de mim? Oh, oh, não corre! Galera, um fucking Bubble Bee está vindo correndo atrás de mim Eu não posso deixar ele me pegar, velho O Chase vai ter que me ajudar a derrotar ele Porque eu sei que o Chase pode ser um super filhote Caraca, o Bubble Bee está vindo com tudo me pegar Não, não, não Chase, Chase, me ajuda Nossa senhora Chase Você simplesmente destruiu o Bubble Bee com a sua super mordida de cão E ainda chamou ele de otário, mano Esse cachorro é tão engraçado Vou dar um papo reto para vocês Mas, mano, eu esqueci do Rider A gente tem que procurar o Rider.exe Onde que ele está agora? Mano, a gente vai precisar encontrar o Rider com urgência, galera Ele pode estar em qualquer lugar daqui dessa rua, velho Onde será que esse Rider está, mano? Ele não pode ter ido muito longe Deixa eu pegar um carro aqui Eu não sei se o Chase entra no carro junto comigo Seria bem interessante se ele entrasse, né? Vamos ver Entra aí, Chase Ih, ele não entra não, galera Vem correndo atrás então, Chase Olha lá Eita, ele está vindo Olha o Chase vindo correndo atrás, rapaziadinha Que da hora, que da hora Espera aí, eu estou vendo alguma coisa ali, galera Vocês estão vendo também? Eu acho que é ele Vem, Chase, vem, Chase Eu encontrei, eu encontrei É ele ali, galera Ele está correndo ali, do lado do carro Anda, Chase Vambora Vambora, Chase Droga, o Chase vai ficar de ralo, mano Eu vou ter que pegar o Rider Ele está aqui, ó Toma essa, Rider Nossa senhora Simplesmente atropelamos o Rider E parece que ele está bem Não, ele está correndo Volta aqui, Rider Você acha mesmo que vai fugir de mim? Não, o cachorro atropelou O carro atropelou o Chase Ufa, ainda bem que você está bem, Chase Eu achei que você tinha ido de arrasta para cima Mas eu achei que você tinha ido também, Rider Por que você quer comigo, hein? Com você eu não quero nada Eu só quero matar esse cachorro Agora eu sou do mal Não, por que você é do mal, Rider? Não acredito nisso Você é a minha inspiração Você é o melhor herói que existe Você tem os seus cachorros Derrota os criminosos Mata monstros E salva o mundo Você não faz essa bobeira Eu mudei A plataforma está forrando muito Eu agora Anuncio o jogo do tigrinho E eu vou roubar a sua propriedade Otário Não, eu não vou deixar você fazer isso comigo Toma essa, Rider Toma Já foi? Ai, que fracote Sai daqui Não Cuidado com o Chase Ele é meu amigo Sai daqui Seus capangas do Rider Seus vacilões Uou Toma essa aqui também, velhote Chase, pelo menos você está bem Cara, deu tudo certo Não Oh, oh Foi sem querer Eu juro Eu que fiz isso, Brick Eu usei seus superpoderes Entrei em você E matei ele Eu sou inevitável Galera, o que ele não espera É que eu tenho esse antídoto Que é essa vacina aqui E eu vou aplicar em você Toma essa aqui, ó Toma Meu Deus Parece que deu certo Mas e agora? Como é que a gente vai ajudar o Chase? Ainda bem Obrigado Você me salvou Ai, ai Parece que depois de uns belos veterinários O Chase ficou do bem de novo Rider, olha só Eu acho que ele fica mais seguro em suas mãos Eu confio em você De cuidar do nosso amiguinho Chase A partir de agora Galera Eu amei gravar esse vídeo Eu adoro a Patrulha Canina E eu espero que você também tenha gostado Beleza? Se você gostou Já vai deixando o seu joinha Aqui no meu vídeo Beleza? Porque isso vai ajudar demais Para divulgação Além disso Vai estar aparecendo Dois vídeos aqui na tela agora Um é quando o Rider Acaba sem querer Matando o Rubble E o outro É que ele acaba matando a Sky Pessoal São vídeos um pouco tristes Mas que no final A gente consegue com certeza Solucionar o problema Tá bom? É isso Um beijo Até a próxima Tchau pessoal Valeu